A vista é o menor do parafá A dor é o seu violento Ouro gravejado é normal Tô pedindo muito nojento Outro lado alemão passa mal A vida que eu tô vivendo Bandido do meu tá cara de mal Aplica e joga atento Bandido do meu tá cara de mal Aplica e joga atento Ouro gravejado é normal Tô pedindo muito nojento Outro lado alemão passa mal A vida que eu tô vivendo Bandido do meu tá cara de mal Aplica e joga atento Bandido do meu tá cara de mal Aplica e joga atento Bandido do meu tá cara de mal Aplica e joga atento A vista é o menor do parafão A dor é um violento Ouro da vejado é normal Tô pedindo muito noimento O trolleta levou o passamado A vida que eu tô vivendo Bandido do mel tá cara de mal Aplica e joga atento Bandido do mel tá cara de mal Aplica e joga atento Ouro da vejado é normal Tô pedindo muito noimento O trolleta levou o passamado A vida que eu tô vivendo Bandido do mel tá cara de mal Aplica e joga atento Bandido do mel tá cara de mal Aplica e joga atento Bandido do mel tá cara de mal Aplica e joga atento Tchau.